Nos próximos dias serão dois sistemas atuando nessa parte aqui do sudeste, do nordeste e até por parte de Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará. Então a gente vai ter a atuação do VECAM, que eu já falei para vocês, lá nos níveis altos da atmosfera, a 10 quilômetros de altitude, e a gente tem também a ASAS, alta subtropical do Atlântico Sul, atuando em níveis médios, tá? 5 mil metros de altitude, tá? Mais ou menos. Então imaginem que a gente tem a ASAS a 5 mil metros e o VECAM a 10 mil metros, tá? Os dois sistemas acabam influenciando aqui no regime de chuvas. Então a ASAS acaba diminuindo um pouco, vai diminuir um pouco a chuva nos próximos dias aqui sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Começa a enfraquecer a instabilidade a partir desta terça-feira. São Paulo ainda tem muita nebulosidade nessa terça, ainda tem pancadas de chuva de moderada forte intensidade. Só que a chuva começa a diminuir, o volume de chuva começa a diminuir sobre Minas e Rio de Janeiro, especificamente, e o Espírito Santo entra nessa jogada aqui também. Então, não é que não vai chover, né? A gente fala em ASAS, já pensa naquela situação de tempo seco eterno. Não, calma que não é isso, tá? Vão ter umas pancadas de chuva, só que a quantidade de pancadas de chuva será menor nos próximos dias. Não é essa situação de tanta instabilidade, de tempo tão carregado. E nessa situação da ASAS também diminui a chuva sobre Goiás, Distrito Federal, e até o Tocantins e o Pará também terão uma diminuição da instabilidade, né? Com a influência aí da ASAS e do VECAM, tá? No caso do Pará e do Tocantins é mais o VECAM e o VECAM também atuando aqui sobre o Nordeste, impedindo aqui a ocorrência de chuvas muito volumosas, com exceção do Maranhão e do Piauí, que continuam recebendo chuva. Agora, áreas de instabilidade formadas aí pelo calor, pelo ar úmido e toda a circulação de ventos, favorecendo ainda muita chuva, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, essa parte aqui do Brasil com bastante chuva ainda essa semana, chuvas aqui que passam de 100 milímetros nos próximos dias. E o sul do Brasil a gente vê principalmente o Paraná com bastante chuva e também aqui, olha, região do Vale do Itajaí, essas áreas aqui com maiores volumes de chuva nesse período aqui do dia 9 ao dia 13 de janeiro.